Quem tá dormindo vai lá, né? Não sabe disso. Olha lá que beleza, olha. Olha. Olha aqui, olha. Tá indo em quem, né? Não vem. Tá vendo? Acertou tudo aqui, ó. Já saiu. É, irmão, eu gosto naquela... Fica com a quadro ali e racha o bico, aí. Quietinho com o bico ali, ó. Não, não tira. Joga uma tarrafa aí, não tira. Olha lá. Olha, olha que beleza, ó. Aí, olha. Eu descobri que tá descendo isso aqui. Não é do prego ali pra baixo também. Aqui, aqui. Olha aqui. Olha ali, olha lá, ó. Olha ali. Olha lá. Eu vou na ilhinha ali. Irmão, pega seu colapolato que ela enxerga dentro do parque. Olha ali, olha. Olha. Olha aqui, olha, ó. Olha aqui que beleza, olha. Olha lá, olha, ó. Aqui também. Aqui dentro, ó. Fica a ver. Nossa, que beleza, senhor. Bárbara, tô vendo aqui, ó. Nossa, olha só como é que tá, senhor. A canoa tá feia de peixe. Nossa, senhor. Pega mais, joão. Pega mais. Vamos pegar. Calma, vou ter que tirar da canoa, viu. Pega saco pra cima lá, Carlão. Põe. Você não acredita, né? Capricha aí que eu tô filmando, hein? Barbaridade, senhor. Olha, olha ali, olha. Muito, muito bicho. Pega mais. Olha. Olha aqui. Tá bem, curto. Tá bem, curto. Tá bem. Qual o tamanho que é coinho? Ah, aquele tamanho ali. Tá bom. Vivo, vai. Nossa senhora, olha só ali, olha só os peixes brigando Você tá na máquina aí não né? Não Outro dourado Vou ver Não Ditinho, tira da água, senão não vem perto de você não Não, 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 não Diga da água Tá aí, não, não, não Não, não, não Não, não, não Faz horas que o seu bicho tá nesse jeito, hein? Faz horas. Ó o tamanho que eu peguei. E esse barulho é delas, né? É. Depois você fala pra gente... Olha ali os carjumos. Não tem peixe no rio aí. Cadê os pescadores? Vocês que não sabem pescar aí, ó. Olha os peixes aí. Não tem peixe no rio. Vocês que não sabem pescar aí, ó. Olha o que tá falando que não tem peixe aqui. Subi na canoa ali, ó. Subi na canoa. Ele tá prejando o parque. É, curimbo. Ó, a maior parte é curimbo. Vai, Luscaro. Já lotou o barco. Olha, olha aqui, ó. Olha ali, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha lá. Vai ali, velho. Olha ali. Pega, Luiz. Tem que ter dois, né, cara? Barbaridade, senhor. Tá bom. Até que enfim agora você não vai contar mais mentira lá, hein, Luiz? Aqui pega mesmo, chá. Ali, ó. Viu no malão, ó. Nossa. Nossa. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem que acertar tudo, ó. Olha aqui, ó. Olha o barco aí. Rapaz, o que que é isso, senhor? Peraí que você vai comigo. Peraí que você vai contar. Tá bom. E aí, meu filho, vamos lá, hein, Grosso. Ó, Grosso. Olha só os bichinhos, tudo pulando aqui, ó. Eu tenho que pilotar e pegar peixe ainda, meu irmão? Eu tenho que pilotar e pegar peixe? Vai, Pantheia. Vai. Vai lá, hein. Aqui, ó. Eu vou pegar aqui agora. Tá bom. Ó. Olha os cabos. Não tem problema, não. Aqui, ó. Nossa, gente, aqui tá demais, ó. Tá demais. Olha só, gente, olha. Vou pegar só perdinho. É, ó. Nossa senhora. Vai, Pantheia. Vai, Pantheia. Vai, Pantheia. Vai na sacola aí também, Pantheia. Olha. Olha ali, tem guatinho técnico uma vez. Olha aí. Pantheia. Tá feio. Tá feio. Tô trabalhando não, Pantheia? Não, não. Olha só, gente, olha. Piruleta. Olha só, gente, olha. Olha só. Ah, cara, eu me enriquei aqui. Obrigado. Olha onde chama. Olha o cardume aqui, olha. Não, não. Não, não. Não, não, não. Olha aí. É. Pantheia. Deixa eu passar ali, Pantheia. Olha aí. Só. Olha o cardume aqui, olha. Deixa eu ver se pega um cardume de perto. Nossa senhora. Olha só, olha. Olha só, olha. Olha lá. Matou uma aqui, olha. Olha ali, olha. Rapaz. Escuta o barulho. Olha o barulho dela. Olha só, senhor. O rio tá fazendo um puta de um barulho, Luiz. Olha só, senhor. Olha só, senhor. Parece que ele tá cozinhando por baixo. Que beleza, senhor. Olha só quantas. É o rio inteirinho, meu. É o rio inteirinho, é o rio inteirinho. É três dias. Tá atrapalhando, Pantheia? Tô. Não, tá ligando, Pantheia. Não tá. Faz uma gaizinha pra não mostrar peixe, viu, Pantheia. Hã? Faz uma gaizinha pra não mostrar. Olha aí. O motor fica batendo em peixe ali mesmo, cara. Fica. Bom, isso aqui são alguns peixes que foram já pescados aí na hora da piraceme, que os peixes estavam tudo aí. Aqueles peixes que... Fim dessa pescaria lá no Mato Grosso. Deixou muita saudade. Saudade que não volta mais. Bons tempos, né? Mas nós vamos voltar lá mais ainda. Vamos? Vamos. Tchau. Tchau. Tchau.